E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje um vídeo muito louco Lembra que alguns dias atrás eu trouxe um vídeo falando sobre as cartas secretas Que o Clash Royale estava testando, o time de desenvolvedores estava testando E acabou não trazendo pra versão final porque achou muito apelativa Sim, cara, o Pedro do canal Sempo Clash Que o link dele vai estar aqui na descrição, galera Só clicar lá pra ver os vídeos dele, tem muita coisa muito louca, galera Vale a pena conhecer o canal dele, galera E é o seguinte, ele trouxe aí como seriam estas tropas no jogo, na versão final do jogo Como elas estariam ali, basicamente ali um conceito do que seriam estas cartas E eu quero trazer pra vocês a partir de agora estas imagens que ele montou, galera A primeira carta secreta que ele trouxe aí foi o portal, galera O portal, uma carta lendária com um custo de 4 de elixir Ele teletransporta a primeira carta, a primeira tropa que passar nesse portal De um lado da arena para o outro lado da arena Fazendo com que o inimigo aí fique meio maluco e não saiba por onde você vai atacar Por onde você vai vir com força total Então a primeira carta que normalmente define aí o rumo de que lado o cara vai atacar Poderia ser modificado de última hora e pegar o cara de calças curtas, vamos dizer assim, né galera A outra carta aí que ele trouxe pra gente Foi aquela espécie de lançador de bárbaros Vocês estão vendo aí, é uma cabana com um morteiro em cima, basicamente Ele remessa bárbaros pro outro lado da arena Fazendo com que o cara tenha preocupação muito grande com o que vem pelo alto também, né galera Então imagina um monte de bárbaros caindo na sua torre Ela é uma carta rara aqui, com um custo de 6 Isso daí na verdade, assim, é uma criação, né Então as imagens que vocês estão vendo aqui são conceitos, são ideias Do que seriam estas cartas na realidade A outra tropa seria a Mega Pekka Mas nós temos a Pekona, a Mini Pekka Sim, mas essa é diferente Ela tem uma corda atrás Onde ela anda, basicamente ali é como se fosse aquela roda de tanque de guerra Melhor ainda, de tanque de guerra Que são aquelas bolas e aquela esteira que fica rolando por cima Basicamente ela seria isso Ela seria praticamente assim, bateu e destruiu Não tem aí um valor de batida Porque bateu é infinito, né, a batida dela Bateu e destrói na hora Então torre, torre do rei, qualquer coisa que ela encostar Ela destrói na hora Por isso que o dano ali tá infinito E imagina aí como seria isso na realidade É muito apelão, cara Então não dá realmente pra trazer isso pro jogo Tem que ser, teria que ser muito adaptado, galera A outra carta aí que eu achei meio viagem, cara Meio infantil, não entendi muito bem o que eles queriam com isso É o monstro do Elixir, galera Monstro de Elixir, que seria uma carta rara Segundo o Pedro aqui colocou a criação Custo de Elixir de 3 E basicamente seria uma carta aí Um monstrinho, né, um monstro de Elixir Que atacaria ali, teria um dano de 100 Mas ele se duplicaria em alguns momentos E aí teria um dano em dobro E aí se você não matasse eles Depois de um tempo Ele voltaria a ser um só Depois de 5 segundos Ele voltaria a ser um só E aí novamente se dividindo em dois Em sequência até que ele morra, né, galera Então poderia ser um pouco apelão Mas não entendi muito bem não E pra falar a verdade Não gostei muito dessa opção de carta Outra ideia de carta secreta Que eles testaram muito e acabaram não trazendo Foi a poção de borboletas, galera A poção de borboletas, pra quem não sabe Foi substituída no jogo pelo tornado Então ela não veio e acabou vindo o tornado Pra falar a verdade Eu não achei tão bacana essa poção de borboleta Ela basicamente vai distrair as tropas com as borboletas Mas acho que isso daí funcionaria mais com a P.E.K.K.A, né, galera Porque a gente sabe que a P.E.K.K.A tem uma quedinha por borboletas Mas seria meio viagem Então eu achei que o tornado foi muito melhor E realmente ficou mais bacana Poção de borboleta, um monte de borboleta Deixando as tropas meio confusas Acho que ia infantilizar muito o jogo Acho que foi melhor com o tornado, né, galera E aí pra finalizar Temos mais dois pedaços de vídeos Que foram tirados também do canal Sempo Clash Valeu, Pedrão Obrigado aí, Sempo Clash Passe lá no canal dele pra poder ver Que você vai curtir demais Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem com imagens do dragão e da curadora Tamo junto Um abraço É nóis Fui! 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 E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista E adiça as medidas que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida mitigada